Olá, boa noite. Eu vou aproveitar aqui hoje para falar para você um pouquinho sobre alguns segredos do uso dos probióticos no tratamento da gastrite. Hoje eu coloquei um artigo aí na página do Facebook, não sei se você já leu. Então estou aproveitando agora para tirar algumas dúvidas que normalmente as pessoas têm em relação a esse assunto aqui, que é o uso de probióticos. Então, o que são probióticos? Probióticos são aqueles micro-organismos vivos que trazem benefícios para a saúde do seu hospedeiro. São as chamadas bactérias do bem. A gente possui no nosso corpo cerca de 10 trilhões de bactérias. Na verdade, nós temos mais bactérias de células no nosso corpo. Então, existe uma importância muito grande nessa quantidade de bactérias, na qualidade dessas bactérias. Então, como o nosso intestino ele apresenta uma grandíssima quantidade de bactérias, se você possui bactérias ruins, isso vai comprometer a sua saúde, certo? Agora, se você possui a maioria bactérias boas, bactérias do bem, isso aí vai trazer benefícios para a sua saúde. Então, quem estiver me ouvindo aí, pessoal, fala se vocês estão me ouvindo bem, dá uma boa noite aí, para eu saber se vocês estão me entendendo, se estão me ouvindo. Eu aproveito aí, eu leio o nome de vocês também para ver quem está acompanhando aqui comigo. E se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto de probióticos, você pode ir escrevendo aí nos comentários, que eu vou estar respondendo durante esse nosso encontro ao vivo aqui, né? Então, assim, por que é interessante o uso de probióticos para quem sofre de gastrite? Bom, os probióticos, eles têm várias propriedades que vão auxiliar aí no tratamento da gastrite. Então, a primeira é que eles... são bactérias que combatem a bactéria Gapilore, né? Então, é uma forma de tratamento para combater a bactéria Gapilore sem o uso de antibióticos. Então, existem alguns artigos científicos que comprovam aí essa ação de diversos tipos de probióticos, né? Essa ação anti-Gapilore. Na verdade, assim, as bactérias do bem, elas funcionam como se fossem um exército, né? Que vai combater as bactérias ruins do corpo. Elas acabam competindo por espaço no nosso organismo e também por alimento. Então, elas acabam excluindo aí essas bactérias ruins. Além disso, os probióticos, eles possuem propriedades gastroprotetoras. Eles ajudam a recuperar as mucosas. Então, isso é uma outra forma. Para quem sofre de gastrite, por exemplo, se foi devido à infecção pela Gapilore, você precisa fazer duas coisas, né? Você precisa, primeiro, eliminar a bactéria Gapilore e, segundo, você precisa, depois, recuperar aquela lesão que aconteceu no seu estômago, né? Então, essas bactérias, elas vão ajudar também nessa recuperação da mucosa que já foi agredida. Então, além de eliminar a bactéria ruim, elas ajudam a ter uma recuperação mais rápida. Além disso, os probióticos trazem ainda outros benefícios para a sua saúde. Então, os probióticos ajudam também a preservar a saúde do seu intestino, né? Então, ajudam aí a evitar doenças intestinais como a diarreia infantil e também aquela diarreia quando você usa medicamentos, principalmente antibióticos, né? Então, se você tiver que usar antibióticos, essa é uma ótima dica, né? Quando você usa antibióticos, o que que acontece com o seu corpo? Os antibióticos, eles normalmente são utilizados para matar alguma bactéria ruim, né? Que está aí infestando o seu corpo. Só que o antibiótico, ele não é seletivo, né? Ele não consegue ir lá e atacar somente aquela bactéria ruim. O que acaba acontecendo é que ele dá uma limpa geral em todas as bactérias aí que estão no seu organismo, inclusive as bactérias boas. Então, tanto durante como após o uso de antibiótico, é muito importante como estratégia você utilizar os probióticos, que é para garantir o quê? Para garantir que depois de eliminar aquelas bactérias ruins, as bactérias boas que vão voltar ali no seu organismo, né? Senão pode acontecer de você ser... você acabar ingerindo aí alguma bactéria ruim e isso aí acabar prejudicando você, né? Depois você está sem as bactérias boas para fazer aquela competição e aí após o uso do antibiótico, você tem uma melhora e logo em seguida você acaba tendo uma piora aí no seu quadro. Então, o uso de probióticos aí, ele pode auxiliar nesse sentido, né? Ele vai evitar diarreias, vai evitar infecções intestinais. Além do que, os probióticos, já foi comprovado, eles têm uma forte atuação no seu sistema imunológico. Então, as bactérias do intestino estão diretamente relacionadas com a defesa do seu organismo. Então, elas estimulam aí o seu sistema imunológico. A Rosângela Patrícia está me perguntando aqui, tem gastrite crônica? O que devo tomar? Bom, então, Rosângela, estamos falando hoje aqui dos probióticos, né? Para gastrite crônica, o uso de probióticos é recomendado sim. Ele vai trazer benefícios aí no seu caso. Aqui, o Frederico Paranhos está perguntando, né? Tratei bactéria por duas vezes este ano. Estive melhor por uns dois meses, mas tive recaídas. Tenho tomando kefir todos os dias, mas não apresento melhora. Estou fazendo uso errado? Kefir de leite. Deixa eu ver aqui o que ele escreveu mais. Kefir de leite é mais indicado para gastrite ou de água? Então, Frederico, o kefir de leite, ele pode ser utilizado sim, desde que você não tenha nenhuma intolerância à lactose, né? Apesar que a bactéria, ela consome toda a lactose do leite. O que acontece? Então, quando a pessoa sofre de algum problema aqui, igual no seu caso aqui, Frederico, você está dizendo aqui que você está tomando, não vem apresentando melhora. Eu acredito que o seu quadro deve ser o que? Gastrite, refluxo. Essas estratégias, elas vão trazer benefícios, mas muitas vezes você tem que usar mais de uma estratégia, tá? Então, hoje eu estou comentando aqui com vocês dos probióticos. Vão ter algumas pessoas que só de usar os probióticos já vão sentir melhora. Nesse caso, é quando a falta de probióticos era o principal problema daquela pessoa. Mas em outras, cada pessoa tem uma causa ali que está atingindo, provocando aquela gastrite ou refluxo, né? Então, assim, as estratégias naturais, elas vão sendo usadas em conjunto, né? Então, no método da deusazia, né? Que é o meu curso online, o que que eu faço? Eu normalmente tenho uma sequência, né? Então, são quatro semanas e eu vou explicando cada semana que estratégia você vai utilizando. Então, você vai utilizando uma estratégia, depois você utiliza outra estratégia e aí o que acontece? Ao longo dessas quatro semanas, você praticamente está combatendo aí todas as causas do refluxo. Então, dessa forma, o resultado é muito melhor. Então, algumas pessoas perguntam assim, ah, eu estou utilizando o probiótico e não tive a melhora. O que que eu estou fazendo de errado? Às vezes, não é exatamente o que você está fazendo de errado. Às vezes, é que você precisa, não apenas de probiótico, você precisa também de algumas outras medidas. Por exemplo, você já fez o teste de acidez, né? Para verificar como é que está a acidez do estômago. Você precisa fazer a regularização. Também tem algumas dicas aí em relação à dieta, né? Mas que não são agora aqui o assunto desse nosso vídeo, né? Nós estamos aqui no foco hoje dos probióticos. Se você quiser utilizar estratégias combinadas assim, passo a passo, eu recomendo aí que você conheça o método da deusazia, né? Que é o meu curso online, que eu explico ali todas as estratégias, como que deve ser utilizado e qual a sequência, a melhor sequência, né? Para que você tenha bons resultados aí no seu tratamento. Vamos ver aqui o que mais. Bom, então, quais são os tipos de probióticos, né? Que existem. Então, existem aqueles probióticos que você pode estar comprando na farmácia, né? Que são aqueles probióticos em cápsulas. E existem também aqueles probióticos industrializados que você compra no supermercado, né? Normalmente na forma de iogurte ou iacute. O problema dos probióticos industrializados é que é o seguinte, a maioria dos iogurtes, por exemplo, eles são pasteurizados depois de pronto. Então, ou seja, acaba matando todas as bactérias que fermentaram aquele iogurte. Então, se você quiser comprar um probiótico industrializado, para utilizar ele como probiótico mesmo, você tem que ter certeza que no rótulo está escrito ali que contém probióticos vivos, né? Um bom exemplo aí é o iacute, né? Então, o iacute é um que eu recomendo aí que você pode estar utilizando, né? O iacute, de preferência, aquele iacute 40, que ele tem uma quantidade maior de probióticos. por dose, né? Os probióticos de farmácia, eles têm ali a... eles são desidratados, né? Então, você toma e normalmente tem um tipo de probiótico, um ou dois, né? Em alguns casos, até três ou cinco. Aqui a página do Kefir, tá vendo aqui? Boa noite aí, acho que é a Vanessa R, né? Então, para quem estiver procurando, pessoal, Kefir, entre em contato aí com essa página. É a Kefir Filme Joc, Cáspia, né? Ela mandou aí um oizinho aqui para a gente. Se alguém estiver precisando de probiótico de Kefir, eu recomendo aí fortemente procurar a página aí do Kefir Br. Então, voltando aqui ao assunto, né? Os probióticos de farmácia, eles normalmente têm uma dosagem... Só que é uma dosagem bem menor e você vai ver que sai um custo muito maior do que você utilizar, por exemplo, os probióticos caseiros, né? Então, eu ainda recomendo aí como estratégia natural, a forma mais eficiente é você utilizar um probiótico caseiro, né? E entre os probióticos caseiros existem alguns tipos, né? Então, o primeiro é o Kefir. Para quem não conhece, o Kefir, eles são... Eles são uns grãos, né? Não sei se eu consigo mostrar para vocês aqui. Eu vou mostrar aqui a tela do meu computador. Então, esse aqui é o exemplo. Aqui são os grãos do Kefir de leite. Esse Kefir de leite, para você ter ideia, ele normalmente contém aí de 35 a 50 tipos diferentes de probióticos, né? E aquele que você vai comprar na farmácia vai ter no máximo... Normalmente é um só, né? Alguns são combinados aí no máximo uns 3 tipos diferentes de probióticos. Então, ou seja, você vai estar dando um espectro muito maior de bactérias para o seu organismo, você tomando o Kefir. Então, é um alimento muito mais completo. Além da variedade, a quantidade que você vai ter ali vai ser maior, né? Porque o que acontece? Quando você consome os probióticos, existe uma questão na eficiência da dosagem também, né? Porque alguns probióticos acabam morrendo no seu estômago. Então, se você tomar, por exemplo, probiótico junto com a comida, então, quando você come o seu estômago, ele está produzindo ali o suco gástrico e diversas enzimas digestivas que é para digerir o alimento. Se você tomou probiótico junto com a comida, tem uma grande chance de que você vai acabar matando os probióticos, né? Então, o ideal é você tomar o probiótico separadamente no intervalo entre as refeições, que é para ter uma chance maior do probiótico passar pelo seu estômago e chegar vivo até o seu intestino, né? Se ele for junto com o alimento, a chance dele sobreviver acaba sendo bem menor. Então, esse é outro cuidado. Quando você toma aquele de farmácia, como a quantidade é pequena, existem alguns que têm umas cápsulas que são chamadas gastroresistentes, né? Então, elas são feitas para sobreviver, elas não se dissolvem com o ácido do estômago e só se dissolvem depois, que ela entra em um conteúdo mais alcalino e aí as bactérias são liberadas e são vivas ainda. Mas são poucos os probióticos que têm esse tipo de cápsula. A maioria, vocês vão ver que a cápsula normal se abre no estômago. Como a quantidade é pequena, muitas vezes, se você tomar isso junto com a refeição, você vai acabar não recebendo quase nenhum probiótico vivo aí no seu intestino. Então, uma ótima opção é o kefir, kefir de leite, né? Aí muita gente pergunta do leite, né? Porque agora o leite, ele está... Tem muita gente que está evitando leite, porque realmente ele não é um bom alimento para se tomar puro. Mas então tem algumas ressalvas aqui para fazer, que é o seguinte, se você vai utilizar o kefir de leite, Primeiro você saiba que o kefir fermentado, né? O leite fermentado com kefir, ele é um alimento totalmente diferente do leite normal, né? Porque o kefir, ele vai digerir as proteínas e os açúcares do leite. Ele vai produzir vitaminas, proteínas, né? Então, as proteínas são quebradas em aminoácidos. E o açúcar do leite, ele é quebrado também, então praticamente ele elimina a lactose, né? Para quem é intolerante à lactose. Existem muitas pessoas que, apesar de ser intolerante à lactose, toleram o consumo do kefir de leite, tá? Mas isso aí é ideal você fazer acompanhado com um nutricionista para não ter nenhum problema se você é intolerante. Mas se é para utilizar como um alimento, né? Que você está tomando aí como praticamente um remédio natural, por que não comprar um leite de melhor qualidade, né? Então, eu normalmente eu compro um leite que chama-se leitíssimo, né? Um leite produzido com vacas que são criadas no pasto, né? Então, a qualidade do leite é muito maior. Ele é engarrafado diretamente na fazenda. Então, você vai ter um alimento mais rico ainda. Além do que, o kefir de leite, caso você não queira consumir leite de jeito nenhum, você pode estar utilizando ele com leite de coco ou com leite de amêndoas, né? Alguns outros tipos de leite vegetal, que ele também funciona. Um outro tipo de probiótico caseiro é o kombucha, né? O kombucha, ele parece um disquinho, chama Scoob, né? É uma matriz do kombucha. Então, você coloca aquilo no chá adoçado e ele fermenta o chá e você toma depois também um alimento, um excelente probiótico. A Isabel, pelo isso, está falando que toda vez que toma o leite, ataca a gastrite. Por quê? Você tem que verificar, Isabel, se por acaso você não tem algum problema de intolerância à lactose ou algum componente do leite. Eu não recomendo o consumo do leite, principalmente para adultos, né? Do leite puro, tá? Eu só recomendo o leite, se for tomar, principalmente quem sofre de gastrite e refluxo, é apenas leite fermentado. Você toma o leite puro e não sente nenhum problema, fica a seu critério. Mas se você está dizendo que você já toma o leite e ataca a gastrite, eu recomendo que você evite o consumo do leite. Então, eu estava falando aqui do kombucha, né? Então, kombucha é outro tipo de probiótico que você pode estar preparando em casa. Existem ainda outros tipos de iogurtes caseiros, né? Que você consegue encontrar aí, então, na página FFBR, lá você encontra o Caspian e o Filme Joke, né? São outros tipos de probióticos, também de excelente qualidade. E é basicamente isso, pessoal. Então, o que acontece? O uso de probióticos, em resumo, o uso de probióticos, ele vai ajudar a combater bactérias ruins, né? No caso específico da gastrite, ele vai ajudar a combater a bactéria H. pylori, ele vai ajudar você a recuperar as mucosas do seu organismo. Então, se você sofre de esofagite, se você sofre de gastrite, você tem uma lesão na sua mucosa, os probióticos vão ajudar nessa recuperação. Além disso, os probióticos são excelentes para a saúde do seu intestino. Então, quer dizer, vai ter uma melhora grande na sua digestão e na absorção de nutrientes. Eles vão ajudar a proteger o seu sistema imunológico, porque essas bactérias do intestino têm uma função importante para desenvolver o seu sistema imunológico. E você pode escolher o tipo de probiótico da sua preferência. Então, algumas pessoas preferem os probióticos de farmácia, eu já fiz aqui algumas observações sobre eles. Tem gente que prefere comprar aqueles probióticos no supermercado. Então, se for comprar no supermercado, não se esqueça que tem que estar no rótulo escrito ali que contém probióticos vivos. E, é claro, existem também os probióticos caseiros, que são os que eu recomendo. Entre os probióticos caseiros, eu sou meio suspeito para falar, mas eu indico sempre o kefir como sendo o rei dos probióticos, vamos dizer. Devido às suas excelentes propriedades, a grande quantidade de variedade de bactérias que possui e a facilidade também de você estar utilizando ele. Então, baixo custo, facilidade na fermentação, no manuseio, é um dos mais simples para estar se utilizando em casa. A Lucimar France está falando aqui, tenho gastrite nervosa, gosto muito de café, quando bebo em excesso, passo mal. Então, Lucimar France, é interessante que você mesmo já está dando a resposta aí. Então, o negócio é você não beber o café em excesso. Se você tem gastrite nervosa, esse é um assunto que eu vou deixar para um próximo encontro ao vivo. Eu vou estar comentando aí algumas técnicas, algumas coisas que você pode utilizar no caso da gastrite nervosa, que é principalmente relacionada ao estresse e ansiedade. A Isabel Oliveira perguntou aqui onde acho, eu acho que ela quis dizer aloe, Vera. Isabel Oliveira, também isso aqui a gente vai comentar. no outro vídeo, eu comentei semana passada alguma coisa, então, você pode comprar pela internet, eu estou fazendo uma parceria aí com o pessoal da Forever, então, é possível comprar no site. Entra no meu blog, no adeusazia.com.br e pesquisa lá sobre a aloe vera, tem um artigo completo que eu explico ali como você consegue encontrar. A Maria Inês Zanardi está dizendo aqui, eu tomo todos os dias para aumentar a imunidade. É isso aí mesmo, Maria Inês. O Julio César Graciano perguntou, eu uso às vezes o leite de cabra no kefir. Sabe diferenciar? Não, você pode utilizar o leite de cabra, não tem problema. O que pode acontecer com o uso do kefir em outros tipos de leite, se você passar ele para o leite vegetal ou para o leite de cabra, o que pode acontecer é mudar o perfil das bactérias. Então, se você utiliza o kefir no leite de vaca, você vai desenvolver um certo perfil de bactérias ali. Então, algumas vão se desenvolver mais, outras menos, de acordo com a necessidade de alimento que elas têm. Quando você passa, por exemplo, para o leite de coco, de repente você muda. Então, aquela que desenvolvia pouco no leite de vaca pode passar a se desenvolver mais no leite de coco. Então, é esse balanço entre as bactérias que vai ser alterado. mas não tem problema. Você mudar do leite para o leite de cabra, o kefir, ele vai conseguir fermentar sem problemas e vai continuar sendo um bom alimento. A Lucimar França está comentando aqui, sou muito ansiosa e não durmo à noite. Então, exatamente, Lucimar. Pessoal, hoje eu estou comentando aqui sobre os probióticos, mas existem existem outras estratégias que são fundamentais para normalmente a pessoa que sofre de refluxo não tem apenas uma causa. Então, são às vezes várias causas associadas. Às vezes tem a parte emocional, às vezes tem a parte de deficiência de aço no estômago, às vezes tem o problema do equilíbrio de bactérias. Então, para isso, eu tenho lá no método Deus Azia, que é no meu curso online, eu tenho um método passo a passo em que eu vou explicando cada semana exatamente o que a pessoa tem que fazer, os passos que tem que tomar, quais estratégias você vai utilizar e qual a melhor sequência para utilizar essas estratégias. Porque nem sempre você vai combinar todas as estratégias ao mesmo tempo. Isso aí é importante para que você tenha resultados melhores e mais rápidos. Então, se você quiser saber um tratamento completo, como é que faz, eu recomendo que você visite a página lá do meu curso completo para que você veja lá se interessa para você. Então, é o método.adeusazia.com.br A Vera Duryck está comentando aqui a verdade que o leite desnatado faz menos mal que o integral. É exatamente o contrário, viu Vera Duryck. Na verdade, o leite desnatado é muito pior do que o leite integral. O alimento, quanto mais próximo do natural, ele é melhor. O leite, para sofrer esse processo, é para ele ser desnatado e ele acaba sendo acrescentado alguns aditivos químicos e você aumenta a quantidade de carboidratos no leite. Você retira a gordura e fica um leite com uma carga maior de carboidratos. Principalmente para quem sofre de refluxo, isso aí não tem benefício nenhum. Então, se você está tomando leite desnatado, não é uma boa opção. O ideal seria evitar o leite, mas se você gosta de leite, prefira o leite integral. A Carmen Lúcia está perguntando qual a quantidade que temos que tomar. Então, aí depende, qual tipo de probiótico você está falando. Se você está falando, por exemplo, do kefir, eu recomendo uma dosagem para começar entre 100 ml, 200 ml, até um limite de 400 ml por dia você pode estar tomando, mas isso tem que ser aumentado aos poucos. se você não toma e vai começar a utilizar hoje, é ideal que você faça o aumento gradativo da quantidade que você consome para evitar e dar um desarranjo intestinal, alguma coisa assim, devido à diferença que o seu organismo pode sentir. o Tiago Guima está perguntando olá, tomei a betaína aloe vera, não fiquei bom. Fiz endoscopia, não tenho úlcera, mas está difícil ficar bom porque a minha é nervosa. Tiago Guima, eu acho que se você quiser, você pode mandar um e-mail para suporte arroba deusazia.com.br e a gente comenta alguma coisa mais específica como você está falando de outros assuntos para a gente não se deixar sem resposta você pode me enviar por e-mail. A Maria Pinheiro está perguntando eu quero o Kefir como eu vou conseguir? Maria Pinheiro então eu vou postar aqui nos comentários depois a página está aqui então eu coloquei aqui nos comentários o link da página do Kefir.br então é um nome cumprido aqui Kefir Filme Jouk Caspion Si Iogurte e Vili Probióticos Naturais por essa página você entra lá em contato manda mensagem ou procura a Vanessa R e ela faz o envio dos probióticos para todo o Brasil e você acerta com ela lá acho que ela vai cobrar você a taxa do frete vocês acertam com ela lá mas é uma coisa que vale muito a pena você providenciar esse probiótico para você estar fazendo em casa deixa eu ver aqui quem mais a Tiago está comentando aqui que voltou para o dia plus mas não está mais o prazo que não tem coragem já é um avanço Tiago a Lucimar França está obrigada a Ninha Alcântara o que combate a H-Pilore então nós estamos falando hoje aqui a Ninha dos probióticos então o uso de probióticos é uma das medidas que vai ajudar a combater a H-Pilore existem outras medidas mas aí eu deixo para comentar em outro dia se você quiser um protocolo completo com todas as medidas que podem estar te auxiliando eu recomendo que você conheça o curso completo que é o método da Deusazia eu vou estar colocando aqui também o link para vocês quem quiser dar uma olhada deixa eu colocar aqui pronto eu coloquei aqui nos comentários também o link do método da Deusazia quem quiser ver um método completo com todas as estratégias passo a passo o que você faz na primeira semana o que você faz na segunda semana são 28 dias explicado ali passo a passo tudo o que você precisa fazer para eliminar as causas do refluxo e da gastrite né a Tiago está agradecendo aqui eu que agradeço pela presença de vocês por acompanhar o trabalho a Mariana Leontina também quero o link Mariana eu mandei o link aqui nos comentários qual o link você quer se você não encontrou aqui eu posso mandar de novo a Nina Junqueira está dizendo aqui aprendi muito com você obrigado Nina fico contente aqui com saber que as pessoas estão estão aprendendo aí estão gostando do meu trabalho a Vera During quando você vai lançar seu livro sem ser online quero comprar é um dos projetos tá Vera então assim está corrido o meu dia a dia aqui está corrido então tenho feito várias coisas aqui eu estou tentando me dedicar a esse projeto do livro vamos ver se vai dar certo isso daí mas eu não consigo garantir data por enquanto eu sei que a gente tem o curso online o livro seria uma maneira de expandir para mais pessoas algumas pessoas parece que tem receio do curso online alguma coisa assim no curso online então existe o ebook que você pode imprimir se a restrição a pessoa às vezes não gosta de ver no computador então no curso online você tem acesso a um ebook você tem acesso às aulas em áudio e vídeo então o ebook você pode imprimir vai ser como se fosse uma apostilha para você se você quiser encadernar depois e aí vão ter as aulas também em áudio e vídeo e tem também os bônus que são para ajudar a eliminar praticamente todas as causas a ideia foi fazer um curso bem completo com todas as estratégias para ajudar você a eliminar o seu problema de forma garantida além disso você participando do curso hoje você tem acesso ao meu coach que é um auxílio para tirar suas dúvidas e para ir direcionando para que você tenha resultados melhores com dicas mais específicas para o seu caso a gente sabe que nunca é possível você dar um método para todos seguirem então sempre tem um ou outro tem alguma dificuldade algum caso diferente então a pessoa entra em contato comigo por e-mail então eu estou sempre também respondendo essas pessoas os alunos que tem essas dúvidas e nesse intervalo eu vou tentando preparar o livro vamos tentar o mais breve possível mas por enquanto não posso prometer data a Mariana Leontina está aqui uma dica consuma babosa exatamente Mariana uma excelente dica Aninha Alcântara aqui obrigado meu lindo Aninha Junqueira está dizendo aqui verdade babosa excelente pessoal então se alguém tiver mais alguma dúvida aproveita para escrever enquanto isso se não eu vou ficando por aqui então hoje o assunto foi sobre probióticos você aprendeu mais um pouquinho aqui sobre porque o uso de probióticos pode ajudar você na cura da sua gastrite e consequentemente em uma melhora na qualidade da sua digestão em geral se você tiver qualquer dúvida coloca aqui nos comentários que eu vou estar respondendo assim que possível se você precisar entrar em contato direto comigo então suporte arroba adeusazia adeusazia.com.br você pode estar enviando qualquer dúvida ou comentário direto para o meu e-mail e se você quiser conhecer o curso completo então você visita o link eu já coloquei o método adeusazia.com.br a Vera Duregui está perguntando em Yakut é probiótico é probiótico sim Vera tanto que você verifica lá que no rótulo do Yakut está escrito assim contém lactobacilos vivos então essa é uma garantia de que o Yakut é um alimento que pode ser considerado como probiótico sim se não tiver essa observação dos organismos vivos não considerem aquele alimento como probiótico às vezes ele pode até ter sido fermentado mas às vezes ele passa por um processo de pasteurização para que não estrague o alimento e tal isso acaba matando todas as bactérias então ele é um alimento que ele foi fermentado mas ele não contém bactérias então é só esse cuidado que tem que ter e não comprar um iogurte qualquer ela acha que está tomando um probiótico e na verdade ele foi fermentado mas ele já não tem mais nenhuma bactéria viva na farmácia tem probiótico tem sim Nina Junqueira tem diversos tipos de probiótico na farmácia o farmacêutico pode estar indicando melhor agora aí o médico nutricionista também pode estar indicando para você um probiótico mais específico tá ok pessoal vou colocar também o link do artigo sobre probióticos deixa eu colocar aqui então tá aí coloquei aí também o link do artigo sobre os probióticos então o artigo completo aí sobre o assunto tem mais algumas informações para quem tiver dúvida quiser dar uma olhadinha também pode aproveitar tá então eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro ao vivo não se esqueça que eu estou aqui para ajudar você a eliminar a gastrite e o refluxo de forma 100% natural então se você tiver qualquer dúvida né sobre estratégia você pode estar enviando o e-mail para mim acompanha aí sempre na minha página também tem o meu canal do YouTube né então adeusazia Tegon Junior lá tem bastante vídeos explicativos em que eu dou várias dicas se você ainda não acompanhou lá os vídeos do meu canal dá uma olhadinha tem bastante coisa interessante por lá ok então eu fico por aqui e adeusazia até a próxima tchau Música